Pipito, pega a bola para o papai, pega a bola para o papai, a bola, pega para o papai a bola, pega, agora peraí, 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 agora pega o quadrado para o papai, pega o quadrado, o quadrado, ah Pipito, não, não é esse não, o papai quer o quadrado, e agora pega, não, 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 ainda não, pega a estrelinha para o papai, a estrelinha, e agora pega o hexágono, não, não, hexágono, pega o hexágono para o papai, o hexágono, e agora pega o triângulo para o papai, me dá aí, e agora pega o círculo para o papai, pega o círculo, e que galoto gostoso, você é muito gostoso, né Pipito?